Hoje vamos dar um passeio para conhecer a cidade de Lisboa em Portugal. Nossa equipe mostra os detalhes da cidade-sede da Jornada Mundial da Juventude do ano que vem. Afim de assinalar a contagem decrescente, a Fundação Jornada Mundial da Juventude lançou a campanha Vemo-nos em agosto de 2023, que contará com diversas iniciativas nas redes sociais. A história da cidade lisboeta conta como a fé e a coragem dos antigos navegadores inspiram a aventura internacional do ano que vem. Torre de Belém, no rio Tejo, já no acesso para o oceano, de onde partiram os grandes navegadores portugueses nas empreitadas nos séculos XV e XVI. No ano que vem, em vez de partirem, jovens do mundo inteiro chegarão a Lisboa. Mas o anseio das grandes navegações continuará o mesmo. O de partir, ir apressadamente e explorar um novo mundo a partir da Jornada Mundial da Juventude. A cidade-sede da JMJ é surpreendente e se revela aos poucos. É simultaneamente antiga e moderna. A começar pela Sé, passando pelos bairros históricos de Alfame do Castelo, pode-se apreciar lindas paisagens da cidade e do rio Tejo. Ao percorrer a Zona Ribeirinha, a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerônimos, ambos patrimônios mundiais da humanidade. O charmoso elétrico nos leva até a igreja onde nasceu Santo Antônio, um dos patronos das jornadas. E ao lado, um museu dedicado a ele. A igreja ergueu-se sobre a gruda do seu nascimento. Nós estamos a preparar uma programação especial para receber estes turistas que vêm cá a Lisboa nesta altura e, no fundo, para frisar esta ideia de que Santo Antônio nasceu aqui em Portugal e toda a formação dele foi feita aqui em Lisboa. O Castelo de São Jorge está situado na mais alta colina da cidade. A fundação, nos séculos X e XI, remonta à época de Lisboa como importante cidade portuária muçulmana. Em 1147, Dom Afonso Henriques conquistou o castelo e a cidade aos muros, o que o levou a cumprir a promessa de construir um mosteiro dedicado a São Vicente. Foi então fundado do lado de fora das muralhas da cidade. No assim chamado mosteiro São Vicente de Fora, viveu Santo Antônio, quando era Fernando de Bulhões, antes de ir a Coimbra e decidir tornar-se franciscano. Quando nós olhamos para a figura de Antônio, vimos o quê? Um jovem que deixou-se de enamorar por Cristo, deixou-se de levar-se de tal maneira que hoje, quando olhamos para Antônio, olhamos para quem? Para um jovem com o menino Jesus. Os jovens hoje podem olhar para Antônio dizendo Obrigado, eu tenho uma orientação para a vida, eu tenho algo com que eu posso me identificar. Espera por todos os jovens que venham aqui à cidade de Lisboa. A Canção Nova também vive essa expectativa das jornadas. Neste sábado, às 19h, a TV Canção Nova Portugal estreia o programa Todos On. Até julho de 2023, o programa terá convidados, música, entretenimento e o forte anseio de conectar-se com os jovens e com o Papa. A produção poderá ser ainda assistida no site tv.cancionova.pt ou no YouTube. Que lindo, né? Deu até vontade de participar da JMJ do ano que vem. Fica aí o convite para toda a juventude católica se reunir com o Papa Francisco em agosto de 2023.